Tchau, pessoal, rapaziada, aqui fala o vídeo do canal de Elisandro, e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay explicativa de Ukyu, beleza, rapaziadinha? Ukyu na jungle. Vou prestar pra vocês as builds, rotação e também as arcanas que eu uso pro Ukyu, beleza? Vou deixar aí na tela pra vocês, pra quem quiser ver, mas também vou explicar aqui basicamente a rotação. Ando trazendo alguns vídeos de movimentação aqui no One of Kings, e esse é mais um desses, tá? Como ando jogando bastante de Ukyu e estou estudando principalmente a rotação da jungle pra comentar e também pra jogar basicamente, resolvi tentar trazer uma gameplay aqui de Ukyu pra vocês, ok? Vai ser uma gameplay bem rapidinha aqui e explicativa, mas focando na rotação, não no KDA, beleza? Vou começar aqui no Red, pra gente ter depois o Blue por um pouco mais de tempo, ok, rapaziadinha? Vou fazer aqui, encaçar a lança sofisticada de cura, depois eu já vou puxar a escrama do dragão, beleza? Compre aqui, subo de nível minha primeira habilidade, e bora aqui, bora, rapaziadinha. O que é bem legalzinho de jogar, mas também a mecânica dele, muita gente fica perdido, né? Então, você quer jogar de Ukyu, você tem que se atentar pela mecânica dele e pelo combo dele, porque ele é bem, bem chatinho no começo de cima, mas depois que tu acostumar, velho, fica bem mais safe. Fiz aqui os objetivos da jungle, eu já desco pra pegar o olhinho, mas pelo jeito que você já fez, então eu tento pegar algum farm aqui desse meu mid. Peguei aqui um pouco de farm aqui no mid, já vou descer, pra fazer meu Blue já com o level 4, ok? Pra ficar mais tranquilo. Normalmente, a ideia é fazer aquele laguinho lá do mid, mas então, tem aquele laguinho não, né? Aquele bichinho lá do mid, que eu sempre esqueço o nome dele, velho. Sempre esqueço o nome dele, eu não vou tentar lembrar, não. E lembrando, o objetivo principal é o tirano, ok, rapaziada? Então, fez aqui sua jungle, ok? O que eu faço por último Blue? Pra mim ter mais tempo de cooldown, ok? Vou fazer minha bota de resistência aqui, vou levar a primeira. Tentar pegar qualquer tipo de vantagem aqui em cima, tipo essa daqui, mas eu acho que eu vou rodar. Ela tá vindo me engancar dentro da torre aqui, mano, que má sorte. Que má sorte, que má sorte, que má sorte. Já que eu perdi aquele objetivo ali, provavelmente, será que é só assim o meu suporte pra ele dar uma visão? Ela tá subindo. A proteção das torres caiu. Catapultas liberadas. Jogando bem agressiva, né? A sorte dela é que o suporte dela tá rodando com ela. A proteção das torres caiu. A proteção das torres caiu. É, mas não tem tudo. A proteção das torres, né? Não tem tudo. A proteção das torres, né? Como é que o개 você teve que chegar, você vai me enganar? Como é que? Isso. Como é que é? Os dois. A proteção das torres, né? O time é que eu fiz. Se você quiser. tirando gosto muito de fazer tirando tirando agora não adianta eu forçar nada tá porque tem um debuff então ideia que ficar safe tranquilo pegar esse regime aqui e me dá um vídeo mas não deu tempo ele se dá tá tá sentindo que provavelmente vai ter um vídeo que batendo o bom que com o que a gente faz os objetivos aqui bem rápido né que ela tem vantagem sobre o que eu consigo lá o aliado foi abatido o inimigo foi abatido oi eu vou pegar uma que o importante aqui é corrente dela nasce por agora não não nasce então tá já fechei aqui o céu limpo ok vou fechar aqui o olho de fênix vai ter um pouco mais que sustenta não puxar aquele aquele objetivo ele não o que na mão de rapaziada dinha não ajuda mais se você quiser para sair quando você pegar qualquer tipo de vantagem assim, é recomendável, ok? Porque tá sem um smite adversário, é recomendável você fazer o outro objetivo, já que você tem uma vantagem. Sempre faça um objetivo quando tiver vantagem, né? Sempre tente focar nisso. Objetivo quando tiver vantagem. Esse é o mantra. Só faça o objetivo quando tiver vantagem ou em formação do jungle adversário. Acho que nem isso, porque como aqui tem um TP, tá ligado? Fica meio complicado, porque o TP facilita muito ele te gankar, né? Então se tá ali fazendo um exemplo, tirando, e ele dá um TP lá pra baixo, já te pega desprevindo o nível ali, tá ligado? Então, é mais complicadinho. Vamos ver, eu não sei onde que ela tá, o Criador Invide nela aqui. Só que tá sem um objetivo. Então a Swart tá ali, o Baiti tá aqui. Ok. Nessa horda aqui, dá pra roubar isso aqui? Dá, vamos roubar aí. Os dragões Overlord e Tirano foram melhorados. Melhores liberados. Um inimigo abateu o Dragão Tirano. Um aliado abateu o Dragão Tirano. Já fiz o Tirano, tá ligado? É, já fiz o Overlord. Agora, eu vou descer lá pra baixo, que provavelmente ela tenta fazer o Tirano. Porque agora já é o Tirano Sombrio, né? A gente já fez o Tirano Sombrio. Então sempre é assim, o foco é os primeiros, é... Tiranos, tá? Depois a gente ruxa o Overlord. Os dois Overlord Sombrios. Depois você faz... E o último, né? Que é o... Overlord Sombrio, não. Eu esqueci o nome, mano. Eu sempre esqueci o nome desses... O Lord. Eu esqueci o nome, mano. Depois eu vou começar. O Lord. Sua equipe destruiu a torre. Tá ligado? Sim. Sua equipe destruiu a torre. Eu vejo um desvantagem aqui, né? Ok. Se eu pular, eu pulo. Não sei se você quer levar aqui. Boa. Quero matar alguém para fazer aquele outro objetivo. Vamos tentar abrir algum tipo de pressão. De coisa aqui. Para ele sair dessa torre aqui. Porque é uma coisa que eu estou vendo muito no KPL. Além do jungle. Fazendo os objetivos. O jungle pega um pouco de split. Ele limpa as rotas. Isso é muito importante. Então o jungle também serve como um desafogo dentro da equipe. O jungle não fica só farmando. Só tentando ter o KDA bonito. Como ele se preocupa demais em fazer os objetivos. Isso é muito importante. Sabe? Realmente. Falei aquele mantra, né? Que é só fazer o objetivo como você tiver vantagem. E o segundo, velho. Tente. É limpar a rota. O que eu vejo até mesmo no campeonato. Tinho e time perdendo por causa de Ninho, mano. É uma loucura, velho. Sabe? Muitos times perde. Muitos times perde. Partidas ganha. Por causa de Ninho, mano. Isso não faz nem sentido. Faz nem sentido. É algo tão trivial. Tão tranquilo. Sabe? Só que eu tenho um tempo de certinho entre os objetivos. De rotacionar e tal. Então você que é o jungle. Junto com o top. Principalmente. Você e o top. Vamos ter que ter essa noção. Vamos puxar o tirano. Porque eu não quero ter tipo de debuff. Eu vou tentar pegar alguém no pick up ali. Tá? Vamos esperar alguém. Se é esse blue aqui. Vou passar por aqui. Será que é só ali? Faltou não. Você gosta de passar? É um jogo de iniciais, né? Eu não tenho dinheiro. Ninha de dourado. Não tem mais. Mais. Eu vou passar por aqui. Minha de Dourado ela não está nem preocupado. Minha de Dourado ela não tem. Minha de Dourado. Minha de Dourado é só raiva. Minha de Dourado. Minha de Dourado ela não tem mais. Sua equipe destruiu a torre. Eu acho que é esse jeito aí, hein? A questão foi essa, que saíram poucas skills. O que eu vou fazer é puxar aquele tirano lá. Tá ligado? Para o time conseguir dar GG. O Redman nasce em 15. Eu tenho que fazer isso aqui, puxando o Red. Será que ele conseguiu me ajudar? Ah, vai virar útil. Ah, mas também que má sorte, hein? Tem um Redzinho aqui, se não sei o que tem. Vem! 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 O dragão tiranico é forte para caramba! Eu acho que vai ser o rejeito. Olha os minions lá. Olha os minions lá. Olha os minions lá. Olha os minions lá e ninguém puxando. Olha os minions lá e ninguém puxando. Não, hein? O rejeito é destruído a tua. Não tem nada! Não tem nada! Segura ali! Ih, GG. Esse cara não consegue segurar não, velho. Que é GG, rapaziadinha. Então, não foi o que era o que deu para mim. O que não era no KDA, mas sim na GG. Então, basicamente é isso. O Jungle vai ter que armar bem. Vai ter que fazer os objetivos e limpar a torre. É lógico que pegar a rapaziadinha no pick-off é importante. Mas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aí. Se inscrever no canal, se caso não for inscrito. E é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou e eu fui. Tchauzinho.